Líder, de verdade, não é aquele cara que vai na frente, abrindo o caminho, visionário, gritando, que tem o carisma. É o cara que vai atrás, muitas vezes, mas que faz todo mundo chegar. Tem gente que fala, ah, o Amir é um grande líder, não sei o quê, não foi o primeiro a fazer isso, o primeiro a fazer aquilo. Eu posso ser o primeiro a cuspir uma caroço de azeitona daqui também, não é isso. Eu gosto de trabalhar com desafios complexos e a gente muda muitos conceitos. Eu mudei meu conceito do que é liderança. E aí você começa a perceber que o líder de verdade não é aquele cara que vai na frente, abrindo o caminho, visionário, gritando, que tem o carisma. É o cara que vai atrás, muitas vezes, mas que faz todo mundo chegar, faz com que todo mundo chegue no final. Eu não sei qual é a sua meta de faturamento para daqui a 10 anos, mas você deve saber em algum momento quem você quer ser daqui a 10 anos. Não adianta você ficar gritando isso na cara do pessoal aqui. Você tem que estar atrás, assim, aqui está certo, aqui está complicado, nós vamos ter que mudar a estratégia, outro caminho. E eu acho que esse é o verdadeiro espírito empreendedor e eu acho que essa é a característica mais importante desse cara, que é esse tipo de liderança. A liderança que, no fim, faz acontecer. A liderança que, no fim, faz acontecer.